Eu aposto aqui para o meu Instagram, bem-vindo pra vocês Tem muita gente de comprar, gente, eu vou demais Tô aqui na Receita, amigos, ei! Eu aposto em São Paulo, por isso Eu aposto em Minerva, tá só o sal Obrigado, obrigado, obrigado por favor, meu carinho Não tem mais Tchau, 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 tchau Aí, ó, gente Aí, vem, vem Vem, vem, vem Agora, vem, vem Vem, vem, vem Amém 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 Cavalçamento lente e monarim Vocês já tentam ir mais beijos, devor, devor Eu quero vencer a vida que é meio povo familiar Só vai arropar, só vai Eu vou mexendo meus dinheiro that just knows I'll say S בתau orа Eu quero vencer a vida que é meio povo familiar Só vai arropar, só vai Eu vou mexendo meus dinheiro que é meio justo quando eu numak Só vai arropar, só vai Ei irmão, senta bem aqui, entrando, seus parceiros são parceiros Força irmão, bate a rica no pé, pra te derrubar do que eu Eu quero vencer na vida, até ver o povo falando, só para o caralho Eu quero vencer na vida, até ver o povo falando Eu quero vencer na vida, até ver o povo falando, só para o caralho Eu quero vencer na vida, até ver o povo falando Eu quero vencer na vida, até ver o povo falando